Aí galera, agora umas defesas aqui de passagem de guarda. Então vamos lá. Estou rolando com o Rian. Ele vai abrir a guarda para passar na mola mais básica. Empurra aí a perna e se vai vir para passar. Aí, pode parar aí. Então um dos maiores erros nossos é ficar aqui empurrando o cara. Tá? Por quê? Porque ele vai estar fazendo o peso e a força. Se ele ficar aqui insistindo, ele vai acabar vencendo. Porque eu vou cansar os braços. E não vou conseguir impedir a passagem dele. Então olha que, cara, que trem mais simples do mundo e funcional. A hora que ele vier, eu vou ganhar a manga dele. Tá? Pode vir. O único detalhe é isso. Eu não posso deixar o braço dobrar. Ele tem que ficar esticado. Aí ele vai vir pesando, pesando, pesando e vai passar. Ele já vem na mão na faixa dele. Tá? Posso bater no meio do caminho, como posso bater, mesmo que ele seja rápido e passe. Olha o passo ali. Olha lá. Tá vendo? Mas eu estando com o braço esticado, o ombro dele não vem. Quanto mais força ele fizer, vem a parte de cima e o quadril, mas o ombro não vem. Aí eu pego na faixa, volto aqui um pouco, ó. Viro ele. E não pesa, galera. Não pesa. E olha o que eu fiz com ele parado, né? Ele vindo, passando e eu fazendo, fica mais leve ainda, tá? Ó, de novo. Então ele tá vindo e me passando, tá? Eu travei. Ó, se o braço deve vir, aí o ombro também vem. Não dá pra virar. O braço não vem e o ombro não vem, tá? Aí o peso de lá tá aliviando pra cá, ó. Tá? Pego no quadril, na faixa. Se ele estiver sem faixa, eu posso pegar na calça. E olha, nunca com as costas chapadas que eu não vou conseguir. É aqui, ó, que eu pego o embalo voltando, ó. Ó o braço esticado, tá vendo? Aí eu subo, defender a passagem, tá? Qualquer uma passagem, eu posso estar com a guarda aberta, tanto faz. Qualquer uma passagem. Se eu dominar o braço e deixar, na hora que ele chegar, eu vou virar ele. Beleza? Agora essa passagem que muita gente faz, que abre aqui, abraça aqui, ó. Que aí dá pra passar de diversas formas. Qual é o detalhe pra defender essa passagem, ó, Val? Tô rolando com o Rian, certo? Aí o Rian abraça lá. Se eu continuar com as costas chapadas, ele vai me passar, certeza. Qualquer uma das passagens que ele tentar abraçar daqui, ele vai conseguir fazer. Então como que defende essas passagens que o cara abraça? Vai lá. A hora que ele for pra abraçar, ó. É, não tá ruim. Vem pra cima. Você viu onde o braço dele ficou? Ou o ombro. Postura de novo. Tá vendo que ficou ruim pra ele? Se eu laçar o braço dele aqui agora, ó. Ó. Viu lá que ficou ruim pra ele? Tá vendo? Se eu puxar o cunho dele pra cima, ele vai bater. Aí eu posso vir na calça e puxar ele. E aqui eu já vou subir, trabalhar uma montada, trabalhar alguma coisa. Raspei ele. Defendi a passagem e virei ele. Não importa o que é que eu vou fazer, ó. Eu tô com o cibre. Tá? De novo. Então, eu tô aqui, ó. Ele vai abraçar a perna. Na hora que ele abraçar, eu fujo o quadril, ó. Tá? Aí aqui, você pode trabalhar alguma coisa por aqui. Ou só voltar a perna. Abraça a outra ali, ó. Na hora que ele abraçar, eu fujo o quadril. Até lá. Posso só tirar a perna. Abraça. Ó lá. Abraçou. Fujo o quadril. Triângulo com armi-loque. Abraça. Ó lá. Abraçou. Ó. Certo? Posso pegar aqui, posso pegar aqui. Posso pegar na manga, onde eu quiser. Um. Dois. Armi-loque tapê. Triângulo tapê. Tá? Então, todas essas passagens. Agora, vamos colocar que ele foi malandro e já entrou nos dois braços. Ganhou a outra. Ganhou a outra. Agora, olha só. Se eu deixar as mãos dele livres, certeza que ele vai me passar. Na hora que ele fez isso, a primeira coisa é dominar as mangas para ter esse espaço. Certo? Agora, mira para cá. Agora, o meu objetivo, pé no quadril, para ele não amassar. Vem para cima. Vai pesar o quanto que for. Não vai. Tá? Então, lembra. Ganhou aqui, ó. Se eu não ganhar as mangas, eu não vou conseguir chegar lá. Tá? Então, ganhar as mangas para manter ele mais distante. Ele não pode vir para cá. A manga para lá. Pé no quadril. Mateu de ouro verde. Se eu enfiar o gancho por dentro, ó. Agora aqui está bom por rirão. Tá? Eu posso trocar esse outro para cá, ó. Subir para as costas. Emborcou. Ou trouxe as mãos, né? Pus os pés no quadril. Posso pegar uma gola, outra gola e finalizar ele. Tá? Pus os pés no quadril. Se ele não saiu, ó. Posso pegar só uma gola. Um, dois, finalizar ele. Tá? Então, o segredo é sempre esse. A hora que ele vier, você já domina as mangas. Estica seus braços. Tá? Vai estar aqui. Pé no quadril. Se for fazer o triângulo, ó. A perna aqui subir. A pegada é do lado oposto para travar a jogu do lado de cá. Aí fecha o triângulo. Bateu. Se for pegar o estrangulamento com as duas mangas, ó. Vai. Ele vai vir para cima. Você já fecha. Travou a jogu do lado. Bateu. Beleza? Então vai ficar essas defesas aí para cooperar com vocês. Pus. Aperto. Aperto. Aperto.